Melodia É gravado ao vivo Uma gravação ao vivo Tá, entendi Entendeu? É, deixa eu ver aqui São coisas que a gente conhece É, tem alguns E algumas coisas Clássicos meus, por exemplo Como o Stasso O Stasso O Stasso é você Com arranjos Do Silvério E do Alessandro Que o Silvério é aquele ali Alessandro Que é do Cavaco Onde está o Cavaquinho? Está aqui atrás E o Humberto Araújo Que produziu O CD em estúdio Muito bem O Melodia torce pra quem? O Vazco Vasco, 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 Vasco Passarás Eu continuarei torcendo pro Vasco Inclusive eu até fiz uma proposta Pra o Hernando e tudo Mas ele não topou, né? O que será? Mas não falou nada Não falou coisas Quem sabe consegue Só eu quem falei Ele só ficou ouvindo O Melodia Esse ano passado Esse ano aqui A gente passou por isso Como corintiano Lógico, eu vi Então, ó Faz um time bonitinho Bonitinho não Faz um time bonitão Bonitão, logicamente O Vasco O Vasco está indo bem, né? Conseguiu já um patrocínio bom Vai ser bonito Com certeza vai Em 2010 a gente vai estar aí Se Deus quiser Esse caso do Hernando Logicamente que ele vai pra fora Não, isso sempre é claro Quando é um craque Sempre o nego Vaza com eles Mas quando, quem sabe Algum dia ele Não vem nos dar esse prazer De jogar no meu Vascão Você já tem Claro, todo mundo Diz que tem propostas Você pode afirmar alguma coisa Nesse momento ou não? Nesse momento não teve Teve algumas Mas não rolou Não rolou Você continua no São Paulo Por enquanto? Sim, sim Vou de férias e volto pro São Paulo Muito bem Pode ser a primeira melodia? Pode ser a primeira música pra gente? Pode ser, sim Por favor Luiz Melodia Vento fez anos Para almoçar me convidou Me disse que ia matar um cabrito Onde tem cabrito eu tô Corazito Corazito Quando o comens e peves começou Quando o comens e peves começou No melhor da cabrito A polícia e o dono do bicho chegou Vento fez anos Para almoçar me convidou Me disse que ia matar um cabrito Onde tem cabrito eu tô Corazito Mas quando o comens e peves começou No melhor da cabrito A polícia e o dono do bicho chegou Fizeram a gente sem culpa No carro da rádio O pato lhe levaram Levaram também o cabrito Toda a bebida que tinha Pegaram Seu comensário zangado Não tava querendo Ninguém dispensa O patrão Da Sebastiana Que foi ao disco Que mandou me soltar Vento fez anos Para almoçar me convidou Me disse que ia matar um cabrito Gente Onde tem cabrito eu tô Corazito Quando o comens e peves começou No melhor da cabrito A polícia e o dono do bicho chegou Mas Vento fez anos Para almoçar me convidou Me disse que ia matar um cabrito Onde tem cabrito Onde tem cabrito eu tô Corazito Foi ao disco que mandou me soltar Melodia Melodia! Fala aqui O festival abertura que aconteceu aqui em São Paulo Na Ébano É, vou ver Olha aí Acho que não É um clipezão mesmo Ah, um clipe Então, um clipezão e o dono do bicho Espero de te encontrar Com a sua vida E chamam Ébano O novo peregrino Sabe nos enganos Seu ato dura pouco tempo Se tragando Eu grito Ébano O couro que me cobre a carne Não tem planos A sombra da neurose Te persegue a confusão No Rio de Janeiro Estou te sacando Do centro da cidade Morte a sermelha No núcleo do sol Ótimo, Negro Gato! Grande surpresa! Maravilha! Lindo, lindo! Melodia! Genial! Bacana! Espetacular! Grande surpresa! Mais perguntas aqui, por favor Pra outras pessoas É pro Luiz Melodia Ótimo! Pra mim? Não! Por favor! Eu queria saber Se tem alguma música Que marcou a sua vida Que tem alguma história Assim pra você? A música Marcante Assim Pra mim Foi Pérola Negra Até porque Foi Né Gravado por Gal Costa Uma grande intérprete Na época Quer dizer Uma grande intérprete E na época Eu tava começando a carreira Então pra mim foi Muitíssimo importante Logo depois de Gal Costa Gravou Pérola Negra Eu vim através dela Poder gravar o meu disco Que também foi o título do disco Pérola Negra Então foi muitíssimo importante pra mim Você não podia dar uma palhinha pra gente? Tente passar pelo que estou passando Tente apagar Lindo melodia Lindo Muito bom Obrigado 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 Obrigado